Baú, bebê, baú, baú, vamos amanhã, bebê, baú, bebê, baú Bom dia, meu flor, bom dia E aí? Bom dia, mãe Bom dia, mãe, é uma caceta, você já mandou o nariz pra lá, acaba? Oxi, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro não, você que vai pagar, cadê o dinheiro é uma caceta Olha, pegando fogo aqui as coisas Tá, foi aqui É o quê? Por que eu sou filho da senhora? Desculpa, mãe Ignorância, eu vou te... Aqui vai rolar um ranquete aqui dentro de casa, um rabo Deixa eu olhar como é que tá o ar Vai rolar, vai rolar, o que que eu não quero, quero que eu não quero que eu não peguei, gata porra Você é doido, cintinário Você está doido, mãe Vai, vai um cacetete Eu não vou ficar aqui pra comer não, pô Não, não, não Não quero mais não Vou almoçar na rua, vou lá pra minha avó Lá, lá você acha velho de estrega aberta, lá Oxi O negócio de... Ora Ora Rapaz Olha, vou convidar os meus acheguns pra vir comer aqui Na casa nova de amanhã Viu? Os acheguns Oi, pai Bom dia Eu quero falar pra vocês que tiver interesse de vir aqui bater a larica A coroa tá fazendo... Ai, ai, piscar A coroa tá fazendo uma rabada aqui pra todo mundo aí que tiver interesse A galera aí, ó, da minha Jara, o Silvete da... Do movimento Quem gosta do... Fica pra cá Que aqui é só sucesso, ó Arroz à vontade, a fé maria Você tá comendo aqui? Peraí, peraí, mãe Fica aí pra vir pra cá Peraí, pô Tá procurando um estresse? Larica é coisa errada, rapaz Pô, de larica Larica é uma caceta Bateu ranho Pelo certo Almoçar Almoçar Tem tudo, ó Uma rabadete Um... Que tá aqui Um apiquete Um apiquete Ah, porra Tá por onde é que é que é o caralho Você me sentou? Sim Acho que foi o que é, mãe Vai embora, gente Por favor Vai embora Vai, vai Eu vou me sair Eu vou me sair Que sabe Zezé de Camargo Seu lois pano Eu vou lois tá Vai, vai, vai Eu vou Estressando Estressando Ela malha Você tá na academia, mãe Tá na academia, mãe? Tô na academia, não quero ser teste Tá estressada? Tá estressada? Não, não tô estressada Porque eu tenho mais pra me desestressar E essa pipa não sobe mais mais E esse pavio Tá rolando Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com a manhinha Vai devagar com a manhinha Tá solteira, mas não tá sozinha Tá solteira, mas não tá sozinha Vai devagar com a manhinha Vai devagar com a manhinha Palvinha, Palvinha, Palvinha É tudo da mãe Palvinha, Palvinha Juntas Palvinha, Palvinha, Palvinha Na passarela dela, na avenida o comandela Sabe causar, sabe